Preparados para verem a Larinha mergulhando pela primeira vez na piscina da Itália? Bom dia a família que já chega dando like! Tudo bem com vocês? Onde estamos? Onde estamos? Ainda no acampamento. Nós estamos com uma moradora nova aqui na casa, só que eu não sei aonde essas meninas se enfiaram. Não estão na varanda. No banheiro. Não, no banheiro. O papai está fazendo uma função. Que horror. Não estão aqui no meu quarto. Onde será que essas duas se enfiaram, hein? Laras! Larinhas! Cadê vocês? Será que elas estão lá na árvore com as cigarras? Estão ouvindo isso? São as cigarras. Laras! Que isso? Laras! Não, é sério mesmo, meu. Elas sumiram. Desapareceram. Não sei mais onde procurar as meninas. Será que elas estão lá fora? Laras! Ninguém. Ninguém. L synthesizei. L supervis welche. Gil, você sabe onde elas estão? Num or所 de sangue em? fotograinais na Kombu. Miller, aquela espanha a ficare… Mon en 8ю에 tree. Eu acho que eu já sei. Diminuessi… Que escapare democrats. Hahahaha! Vocês são muito safadinhas, não é? Dentro do armário. Tudo bem? COEXEMIJA cara à galera. Boa dia! T三 às como? Bom dia! Boa! O que as Laras vão levar pra piscina? Mostra aí pro pessoal A gente vai brincar como é isso de escondilha Ah, vai esconder ele na piscina? Sim O crocodilo É crocodilo ou é jacaré? É um... Crocodilo ou jacaré? Uma bola do Frozen O que mais que a gente leva pra piscina? Bonequinha Ah, vamos levar esses aqui pra gente encher E fazer aquela guerrinha de balão hoje É balão d'água É muito legal Ó, tem a bicicleta aqui Que foi do dia... Tem visitas É o Lipe Pois não? Pera, pera É o Lipe Oi, Lipe Oi Mais uma visita Bom dia, Lipe, tudo bem? Sim E a gente descobriu ontem, né, Lara? Cadê a Lara? Que isso daqui faz o quê? Mostra pro pessoal Mostra Acende Olha isso É a cestinha da bicicleta É muito fofinha Se vocês perderam os últimos vlogs Voltem a assistir todos Porque nós estamos aqui nesse acampamento Na Itália Há mais ou menos 10 dias E agora chegou a Larinha nova moradora da minha casa É a minha nova filha É a minha nova filha, né? Minha filha chafinha eu tenho Não tem problema, né? A gente vai se molhar tudo lá na piscina e o Lipe é o nosso vizinho né Lipe? Tá curtindo? Tá curtindo esse acampamento? Nós íamos todos embora já há três dias atrás no dia que a Larinha chegou só que aí a gente decidiu ficar mais uma semana aqui e vai ser muito legal, né? esse dia de piscina eu quero mostrar pra vocês que a Larinha essa Lara aqui, a minha ela aprendeu a mergulhar não é filha? sem tampar o nariz então eu quero mostrar isso pra vocês hoje porque foi muito legal ela aprendeu com quem? com o Lipe e com a outra Lara porque essa daqui já mergulha bem de verdade quem que faz garotos quem que faz o melhor mergulho? eu nós vamos fazer uma competição de mergulho quem que vai ser o melhor mergulhador eu tenho um dor eu tenho um dor um pouco fora do ar eu tenho dor porque eu estou indo na piscina que tem na piscina na casa do meu amigo do meu pai é quase impossível vocês me ouvirem aqui fora por causa do barulho das cigarras mas eu vou tentar falar bem alto alto tá doida bora Paula tá bom eu já estou levando esse negócio de jogada e esse é macarrão ou espaguete pode ser macarrão ou espaguete preparados para verem a Larinha mergulhando pela primeira vez na piscina da Itália olha o salto é uma competição de nadar é uma competição de nadar? sim sem óculos que legal esse óculos e é melhor para mergulhar com óculos? bem melhor né Larinha? vou nadar deixa eu ver vou mostrar primeiro por cima da água tá bom a Larinha sabe fazer melhor que isso não? eu preciso botar mais vamos lá vai ficar registrado aqui nesse canal é um vídeo épico primeiro mergulho da Lara Andrade uau uau vai uau uau olha lá a outra está mergulhando de lá deixa eu filmar agora embaixo da água tá bom? tá bom peraí eu vou chegar bem pertinho de você bem pertinho para o pessoal ver bem vou nadar ok? ok tentei e já já muito bem deixa eu te filmar debaixo d'água vai lá não acredito vamos lá uma bananeira uau e você Lipe? eu estou sem óculos ah não vai sem óculos então tá bom duas Larinhas ligadas nas minhas perninhas o que aconteceu? fica no sol no sol está quentinho ou a gente sai da piscina o que vocês acham? mostra aqui Larinha esse brinquedo para o pessoal mostra Lipe olha que demais vai lá vai lá que eu vou jogar para você a gente afunda ele assim na água e aí solta e ele vai longe olha só o que faz deixa eu ver uau muito legal ai que frio ai que frio acho que acabou o frio das meninas estão com frio ainda? olha o teu troço fica lá que eu vou fazer um tiro ao alto eu que vou tirar vai ai eu queria tirar a gente vai pedir para sua mãe trazer o seu tá? deixa ela brincar um pouquinho e depois ela te dar tá bom filha? tá com frio? tá minha mergulhadora? Lara mergulhadora olha lá essa arminha é muito legal e o Lipe está com a dele também esses dois são muito safadinhos eu já estou dentro olha aqui minhas pernas olha o meu corpo dentro olha o meu corpo dentro vou esperar esquentar um pouquinho o Maia ai que gelado olha o Lipe cai coiminha olha quando um atira o outro tem que enfiar a cabeça dentro da água daí não pega entendeu? isso Lara muito bem por que não? é só fechar o olho é a dança do papá para esquentar vai Lara take me baby a Lara acaba de dar o primeiro mergulho da vida dela sozinha sem ninguém falar nada olha para isso vai lá mostra o primeiro mergulho uau uau Larinha vem sentada ali e ela me fala mamãe olha o que eu aprendi a fazer vai filha olha isso sem tampar o nariz você faz? muito bem é porque é porque é porque mãe olha ó aqui embaixo tem o vídeo tem três escadas deixa eu ver uau eu também sei nadar sem tampar o nariz deixa eu ver uau você também sabe nadar sem tampar o nariz? sim deixa eu ver caramba vamos fazer uma foto bem bonita de vocês três olha Lara que legal vamos fazer uma foto bem bonita de vocês três debaixo d'água? sim sim peraí eu vou colocar o celular ai que medo eu nunca botei esse iPhone debaixo d'água mas dizem que pode vamos tentar 1, 2, 3 e já eu espero que eu não tenha estragado meu celular vamos ver se ficou boa a filmagem nós vamos fazer a segunda tentativa porque eles estavam muito pertinho vai um pouquinho mais longe da tia lá do ladinho do Lipe as duas tá bom aí Lipe tá bom, tá bom no 3 tá bom peraí 1, 2, 3 e já vamos lá vamos lá e aí e aí e aí Larinha uhuuu tô dizendo pro pessoal que agora a gente não tá escutando mais as cigarras cantarem escuta isso não tem mais elas mas hoje é porque elas tão fazendo a noite não filha a noite elas dormem é de dia mesmo que elas cantam um monte mas elas tão quietinhas porque mudou o tempo tá ventando demais hoje como será que vai tá a praia hein ó vocês estavam perguntando porque que a gente tá de bicicleta a gente alugou a bicicleta porque aqui é tudo longe o camping é gigante eu fiz um um vlog mostrando o camping inteiro um purzão vocês vão ver o tamanho dele só pra ir pra praia pra vocês terem uma ideia ó essa estrada são 3 quilômetros isso é só a estrada da praia e ainda mais lá dentro do camping nossa gigante ó vou contar uma coisa pra vocês o papai ficou lá o tio Gil lá na nossa cabana mas já já ele vem o que que vai acontecer quando ele chegar? já deu bexiga nós vamos pegar todas essas bexigas aqui ó que já estão com água vou mexer mais algumas e vamos jogar tudo no tio Gil tudo no papai o que que você acha dessa ideia? e nós a gente também ah você também quer? é uma guerra da minha amiga beleza ela também quer pensa no mar bravo olha isso larinha larinha acho que não vai rolar praia hoje não hein o lalá o Gil chegou vou só esperar chegar ali na areia vou me preparar vocês veem tudo hein perto de mim a gente pega os balões e pá guerrinha uh tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Para começar, vocês devem buscar uma dica em um lugar onde tudo fica bem geladinho. Onde tudo fica bem geladinho. Vamos lá? Aqui! Aqui, a casa inteira.